Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer o Kiko, um blogueiro animal, muito famoso na internet e detalhe, fã do TVC agora, roda a matéria aí que tá demais. Depois de dar aquela stalkeada básica no Instagram do Kiko, o Pinscher, nada mais justo que vim conhecê-lo pessoalmente, afinal de contas, um blogueiro animal, um Pinscher famoso na internet, eu não podia deixar de contar essa história pra vocês aqui no TVC agora. Então faz o seguinte, vem comigo a partir de agora, porque juntos, eu e você, vamos conhecer Kiko, o Pinscher, o blogueirinho animal. Gente, a Mariana é a tutora, guardiã, não, calma aí, acho que mãe, né? Mãe, mãe do Kiko. Foi você que começou com essa história então de torná-lo um digital influencer? De tornar o Kiko, Kiko, o Pinscher. Aonde está a nossa estrela da matéria de hoje? Ah, é que geralmente esse horário o Kiko gosta de dar aquele cochilinho da tarde, né? Então ele é adepto daquela sonequinha após o almoço? Claro, depois do almoço, depois da janta, depois do café da manhã. É muito estrela esse menino, meu Deus do céu, vou fazer o seguinte, será que ele vai ficar muito bravo se a gente for até lá e acordá-lo? Porque afinal de contas, assim, ele não tem matéria. É verdade, né? Vamos lá acordar o Kiko, então. Bora, mãe. Mas não deu outro, olha aí. Encontramos o Kiko bem de boa no quarto, dando uma bela de uma relaxada. Mas bora lá, Kiko, que a vida de celebridade também não é só moleza não, viu, meu filho? Acho que podemos dizer que o Kiko nasceu pra isso. Tem muita familiaridade com a câmera, se sente super à vontade. Mas bora lá pra entrevista, né? Afinal de contas, foi pra isso que nós viemos. E o local escolhido não poderia ser outro. Vocês lembram dessa foto? E pelo jeito ele fica aqui de boa. Fica. Essa é a posição dele quando você tá aparecendo na televisão ali. E ele gosta do programa? Gosta. Assiste também? Gosta. Como começou essa história dele se tornar um blogueiro, um digital influencer? Eu sempre tive minhas redes sociais pessoais, né? Mas quando o Kiko nasceu, posso dizer pra você, sim, afirmar com toda certeza que ele tomou conta das minhas redes sociais. Tinha mais foto dele lá do que sua? Eu postava foto dele todos os dias no store, produzia, levava ele pro Rio, ele adora Rio. Ele tem colete e tudo. Aí ele começou a aparecer demais lá nas minhas redes, né? E o pessoal sempre comentava, elogiava e falava, por que você não cria um Instagram pro Kiko, né? Mas aí com essa pandemia, eu resolvi então criar um Instagram pro Kiko que deu super certo, né? Então ele é mais um que estourou na pandemia. Foi, foi, foi. Ele é um talento descoberto aí na pandemia, graças à pandemia. E o Kiko é mesmo uma celebridade local, porque o grande número de seguidores que ele tem são de Três Lagoas e também Araçatuba. E essa visibilidade toda não teve jeito. Trouxe algumas adaptações e mudanças à rotina da casa inteira. Antes eu fazia só o dia a dia mesmo do Kiko e tal. Aí eu comecei já a assinar um box que manda todo mês temas diferentes lúdicos pra poder estar produzindo conteúdo assim, né? Óbvio, não esperava que isso fosse acontecer e ainda mais rápido como foi, né? Em seis meses bateu os 10k. Daqui pra frente, tem algum planejamento? Eu espero que cresça cada vez mais, né? Como que é a participação dele? Bem colaborativa? Tranquilo, tranquilo. O pessoal até espanta, porque um pincher tranquilo, quietinho desse tanto, não existe, viu? E confesso que eu tava até estranhando mesmo essa calma toda de um pincher. Calma, calma Kiko, você não é um pincher temperamental, eu tava só brincando. E eu posso provar. Olha só, ele me deixou fazer carinho. Você gosta de um carinho, é Kiko? Você já viu um pincher assim? Olha só. Gente, não é à toa que ele tem 10 mil, porque ele é muito sossegado. Ele é muito simpático, olha só. Esse é um pincher diferenciado. E justifica essa fama toda na internet. De três lagos para o mundo. Para o mundo. Tchau, tchau.